A Coreia do Sul anunciou um plano para indemnizar os seus cidadãos que foram vítimas de trabalho forçado no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. A medida pretende resolver um longo contencioso e consolidar a reaproximação entre Seul e Tóquio. Tóquio felicitou rapidamente o plano de Seul, sem, no entanto, reiterar desculpas pelos maus-tratos sofridos pelos sul-coreanos durante a ocupação e insistindo que as questões de compensação foram, pelo seu lado, resolvidas com o Tratado de 1965. Os Estados Unidos classificaram o anúncio sul-coreano de histórico, mas a ausência de uma participação direta japonesa promete alimentar a controvérsia. Grupos de defesa dos direitos cívicos manifestaram-se em frente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Seul, exprimindo a desilusão da maioria dos familiares de vítimas face ao plano sul-coreano.